Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Plinth Immortal Souls E hoje com uma nova formação, cara, o último vídeo aí que eu trouxe uma formação legal Aquela formação que eu tava utilizando mais vezes aqui no servidor E hoje eu volto trazendo pra vocês aqui um time um pouco mais alternativo Continuando com o Itigo em campo, mas trazendo a Onohana pra campo aí Lembrando que essa Onohana ainda não está furnada, porém a gente se aproxima aí Eu tô realmente forçando nisso pra tá deixando essa Onohana furronas o mais rápido possível E trazendo como destaque o Sembuns Acura Eu já disse em outras oportunidades que eu acho interessante Tá tentando utilizar ele com pelo menos uma personagem com dano em área muito massivo Então se a gente tá falando de dano massivo não tem opção melhor do que ela A Cavalona Neliel aqui que continua ainda dando bastante trabalho, bastante dano aí em área E a gente não vai enrolar muito, cara Vamos enfrentar aqui o SóSkill que tem um time bem chato Tem a Neliel de Natal, cara, tem a Nemo, enfim, vai ser bem suportável aqui o SóSkill Tem um Dangai no suporte que é um pouco meio que desnecessário, né Mas vamos julgar em campo, galera Em campo tá com um time legal, tá com um time bem defensivo Então a gente consegue tirar aqui um bom proveito Eu me arrisquei, né, não utilizei nenhum personagem com tanta cura assim Embora tenha ali uma resistência com a Hulk e a de Natal no suporte Ainda assim é um jogo perigoso Aqui o Gui aumentou a fúria do Simbunzacra por muito pouco A gente não conseguiu aí encher a fúria dele Lembrando que ele não tá com nenhum arsol assim tão absurdo A cara tá mostrando o arsol dele antes de iniciar o combate Mas enfim, vai ser uma luta difícil Lembrando que eu não assisti combate nesse momento É óbvio, aqui tá ao vivo Então eu não tenho muita noção de o que vai se suceder desse combate Mas a gente vai comentando aqui do que a gente pode O Ginn dele funcionou também Então já castigou nossa back Ainda havia um Flyze aí, insuportável Mas a gente vai ter Ichigo e o Nohana, cara Mesmo sem estar forro nada Ainda é o Nohana, ainda dá bastante fúria pro time em si Então a gente deve recuperar bastante fúria do time Boa, vem a Matsumoto, já diminuiu o ataque Sodei vai diminuir o ataque também Boa, vamos ver a Sodei, ó Batendo muito Boa, aí vem o Nohana, vai aumentar a fúria Aumentar a taxa de recuperação de fúria Aí vem o Ichigo, que com certeza vai encher dos dois da back Olha só O Ichigo, como vocês sabem, cara Quem acompanhou o último vídeo viu que ele nem tá fúria Aí vem a Niel, bastante dano massivo 9 milhões E aí vem a Simbunzacra, né Espero pra não fazer feio Vamos ver, dois críticos 5 milhões Não matou, né Por causa ali do fantasminha da Nemo Mas deu já um trabalho ali O Ginn matou o Ginn, né Olha só que contraditório Mas acabou que deu certo aí, cara Gostei do dano do Simbunzacra Foi um primeiro dano, né É claro que é como eu falei a vocês, cara Não tô dizendo que com isso aqui Esse vídeo vai falar ou não Se ele vai tá valendo a pena Eu só trago coisas curiosas do jogo aí Que eu sei que com certeza vocês devem ter algumas dúvidas Em relação ao Simbunzacra Embora ele já tenha um pouco mais de um mês de vida no jogo Não me julguem, cara É negócio de datas assim Eu não sou muito bom Mas enfim, tá aí o Simbunzacra Dando bastante dano E um time bem defensivo Gostei do dano dele Mesmo sem ter matado Lembrando que se ele mata Ele ganha uma taxa de dano ali Que não pode ser dispersa, cara Aqui provavelmente ele não jogue mais Porque se o Itigo não matar A Aneliel vai acabar com o jogo, né Como eu falei aí Ainda vai ter a Sodei, né Vixi, Maria Ainda vai ter a Sodei, olha só O Nohana E aí a Aneliel deve tá acabando com o jogo Aqui nem vou esperar mais Vou pular Vou tá enfrentando um outro oponente Não tá enfrentando Aqui eu tenho três caras que dá pra gente enfrentar Não é só Skill O Hagster e o Nite, cara É no Nite que a gente vai O Nite tem um time um pouco mais agressivo, né Mas vamos ver o que o Simbunzacra consegue fazer Marley Mas aí você tá utilizando o Simbunzacra Com bastantes buffs Sim, galera Vamos lá Quais são os buffs que ele tá sendo ali beneficiado Taxa de dano da Lysasakura Taxa de dano do Itigo de aniversário Porque ele solta ali a Rage Então aumenta o dano em 15% Taxa de penetração e taxa de dano do Ginn E além disso, aumento de dano da Aneliel, cara Obviamente são bastante danos Ainda tem que lembrar aqui da Rukia Que também aumenta a taxa de dano do personagem Mas, cara, também vamos ficar ciente De que hoje em dia no game A maioria dos personagens A maioria dos times Eles estão voltados, né Envolvidos com times que geram bastantes buffs, cara Principalmente ofensivo Imagine só esse Simbunzacra Batendo com o bonde da Rukia, por exemplo, cara Que pra mim Hoje em dia aí tá fácil Entre os três principais buffs do time Ainda mais que se a gente juntar o buff que ela dá Junto com o debuff que ela aplica Mesmo que isso na backline inimiga A gente sabe que dali sai coisas bem interessantes E potencializa demais o dano do time, cara Então não tem como Aqui nessa composição, cara Os suportes eu não vou estar mudando No decorrer dessa sequência de vídeos Com times diferentes que eu tô trazendo aqui Porque, Marley Porque basicamente, pelo menos na minha visão Pra quem tem maior iniciativa, cara No combate A melhor suporte, né A melhor personagem pro segundo suporte É a Matsumoto de verão Mas eu nem consigo discutir, cara Sinceramente Ela praticamente garante Que seu time jogue do segundo turno De forma limpa, né Tirando o debuff, tirando o controle Tirando tudo, cara E 11 milhões da Neliel Bastante dano E a Simbunzacra que precisa bater nos personagens Com menos HP Vem aí, mesmo sem crítico 4 milhões e 700 Lembrando que tá sem crítico Lembrando que não tá com a Soul Direito, cara Não tá super bem equipado Vou tá mostrando pra vocês Antes de encerrar o vídeo Então, Marley O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer Que se eu tivesse investido legal Na Simbunzacra Em questão de o Açô Aí poderíamos ter uns 5 milhões e alguma coisa, né Se bater no quase 6 milhões ali Sem crítico E o que é bastante coisa Aqui ele já aumenta A taxa de dano dele, né Vamos lembrar isso Então ele já tá mais forte A recuperação de fúria dele também É uma recuperação de fúria muito boa Se não tomar controle do Chico Branco A gente vai ter rage dele Vamos ver É, agora vamos ver Se a Neliel vai deixar, né Se a Neliel deixar ele bater Pelo menos o Chico Branco Pra mim Totalmente viável A utilização dele A Neliel não vai A Neliel provavelmente Vai matar todo mundo, cara A não ser A não ser Que tenha dano zero Da Sodê Já teve dano zero Da Sodê Teria que ter outro dano zero Agora pra ela não morrer Não teve, né Então a Neliel Acabou com o jogo Realmente Então, cara Bem satisfatório aqui Esses testes com a Simbunzacra, tá Dois combates aqui Interessantes Se vocês querem que eu traga mais combates Com a Simbunzacra, cara Tem uma desesperada de despertar Eu vou abrir aqui E aí Caso vocês queiram mais Testes com a Simbunzacra Eu vou tá trazendo aqui Testes com ela Com a Soulsful, cara Tanto no segundo slot Quanto no primeiro slot Pra aí a gente ver Realmente a capacidade máxima Eu achei interessante, né Cês viram Que as formas pra ela Rodar melhor Com bastante buff O que não é um pecado Hoje em dia Já que a maioria dos times Rodam com bastante buffs E um dano massivo Bem explosivo Com a Neliel Marla E só pode ser a Neliel Esse dano massivo Antes da Simbunzacra Não, cara Cê pode tá utilizando ali Outros personagens Que em um próximo vídeo Posso tá falando um pouco Mais a fundo Sobre esses personagens Além da Neliel Mas eu imagino Que ela seja aí A principal Já que além do dano massivo Ela também dá o buff De dano para o personagem Beleza? Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra fortalecer o canal Caso não seja inscrito Cara, se inscreve aí Vem fazer parte da Família Guerras Guiné Beleza? Então, fechou o clã Tamo junto Um grande abraço pra vocês Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau